Fala, Tanquinho e Tanquinha! Se tem uma coisa que muita gente gosta é de bacon. E também de presunto, salame, crociuto, ramon e muito, muito mais. O problema é que essas coisas fazem mal, certo? Talvez não. Hoje a gente vai falar sobre os embutidos na low carb. Isso quer dizer embutidos e enchidos, né? Que é presunto, bacon e carnes curadas no geral. E a gente vai mostrar pra você que elas não são todas iguais. Se você já se interessou por esse assunto, deixa o seu like aqui no vídeo. A gente estuda, pesquisa bastante pra fazer os vídeos que vão te ajudar a ter uma alimentação mais saudável. Então o seu like significa muito pra nós. E se você quer ter acesso a mais vídeos de dieta low carb saudável todas as semanas, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ser avisado quando sair vídeo novo. Então, só pra colocar todo mundo na mesma página, o que são esses embutidos ou enchidos da dieta low carb? São basicamente carnes que passaram por um processo chamado de cura. Não, não é uma cura divina ou espiritual. É simplesmente o nome do processo pelo qual a carne passa, pra ela poder ser conservada por mais tempo. Inclusive, esse processo já era usado há bastante tempo pra aumentar a conservação dessas carnes, né? Salgar a carne, defumar, enfim. Tudo isso aumentava a durabilidade desses alimentos numa época em que a gente não tinha invenções como a geladeira, por exemplo. Mas, hoje em dia que a gente tem geladeira, por que as pessoas ainda consomem carnes curadas? Simplesmente porque é muito gostoso. E é um produto alimentar típico de vários lugares. Aí, como por exemplo, ramon espanhol, presunto serrano, protiuto da Itália, em Praga tem um presunto típico deles, enfim. Tem bastantes lugares que tem esse tipo de carne curada como produto típico alimentar tradicional daquelas culturas. Então, nesse aspecto, o que você precisa saber sobre o presunto e os embutidos e enchidos em geral pra fazer boas escolhas? E pra fazer escolhas melhores, é importante lembrar daquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Que é o quê? Escolher o menos processado possível, o mais artesanal possível. Quando eu morava no Brasil, eu já comprei produtos de produtores artesanais que eu gostei muito, como, por exemplo, o bicho caipira e a charcutaria Petrone são produtos de alta qualidade e bem artesanais, bem saborosos. Porém, atualmente, eu tô morando em Portugal e não conheço os produtores daqui ainda. Então, eu fui ao mercado pra mostrar pra você, que também vai ao mercado, como que você pode fazer escolhas melhores. Então, eu comprei alguns produtos aqui que estavam disponíveis no mercado, perto de casa, pra mostrar pra você qual que é a diferença entre eles, né? E a importância de você ler os rótulos. Eu tô dizendo dos rótulos porque todos esses produtos estavam na mesma prateleira, estavam a centímetros de distância um do outro, mas como você vai ver, eles são bem diferentes um do outro. E eu vou te mostrar esse produto, pode ser que tenha perto de onde você mora, pode ser que não, não tenha esse exato produto. Porém, o importante aqui é você aprender com esse vídeo, a saber o que procurar nas informações nutricionais, nas tabelas, nos rótulos, pra você fazer escolhas melhores. E é isso que eu vou te ensinar agora. Então, agora eu vou te mostrar alguns dos produtos que eu comprei e a gente vai ler o rótulo deles juntos. E é engraçado, sempre que eu falo de ler rótulo, porque algumas pessoas têm uma certa ojeriza, um certo distanciamento, aí uma certa repulsa à ideia de ficar lendo o rótulo de tudo, né? Mas, a gente entrevistou o Felipe Caggiano pro nosso podcast, e ele fala o seguinte, ah, quando a pessoa começa a dieta, ela às vezes fala, agora eu fiquei a louca dos rótulos. Porém, eu acho que louco mesmo é quem compra um alimento e come sem saber o que tem nele. Então, com esse embasamento, a gente vai ler os rótulos, ah, e se você quiser acesso a essa entrevista, comenta aqui embaixo que eu te mando o link pra ela também. Mas, eu vou te mostrar então alguns produtos do melhor pro pior, e você vai ver como tem diferença entre eles. Então, o primeiro produto que eu separei aqui pra gente é esse presunto serrano, grande reserva, e a gente pode ler aqui nos ingredientes dele presunto de porco e sal. É só isso, não tem conservantes, não tem antioxidantes, fumaça líquida, não tem nada disso. É só presunto e sal. Essa seria a minha primeira opção. Essa é a opção que eu faria no meu dia a dia, e eu não compraria nenhum dos outros no caso, porque se eu vou comer um petisco, alguma coisa assim, como esse presunto serrano, eu prefiro que seja uma coisa mais limpa. Tem também uma outra marca, num outro mercado que eu comprei outro dia, e por eu ter postado isso no Instagram, e ter recebido vários comentários, é que eu tive a ideia de gravar esse vídeo. Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, arroba senhor tanquinho, tudo junto, a gente posta um pouquinho do nosso dia a dia, alimentos, dicas, e muita, muita reflexão bacana pra você. Então, conforme você pode ver na foto que está na tela, a gente tem a cada 100 gramas de produto, 13 gramas de lipídio, meio de carboidrato, e 35 de proteínas. E como você viu, os ingredientes são apenas o presunto de porco e o sal. Nada de errado com isso, é o mais limpo possível dos embutidos que a gente pode encontrar. Vamos ver agora o segundo lugar. O segundo lugar é esse presunto serrano reserva, o outro era o grande reserva, e você vê que ele é um pouquinho pior, é da mesma marca, né? Porém, você vê que ele é um pouquinho pior. Ingredientes. Perna de porco, sal, açúcar, antioxidante, tem dois tipos, e conservante, tem dois tipos também. Aí, dentre os nutrientes, você vê que é mais parecido. Tem 12 gramas de lipídio, um de carboidrato, e 33,5 de proteína. Então, você consegue notar que pelos macronutrientes, proteínas, gorduras e carboidratos, não é tão diferente do outro. Porém, pelos ingredientes, a gente já percebe que tem alguma coisa de estranho aí. Por que tem que ter quatro tipos de conservante, antioxidante, tem que ter açúcar? Será que faz sentido ter açúcar na carne? É uma coisa que já seria uma segunda opção. Então, dentre os dois, preferiu que tem menos ingredientes, e em segundo lugar, que tem alguns ingredientes, mas que ainda tem uns nutrientes bem adequados para uma dieta low carb, ou mesmo cetogênica. Se você não sabe qual a diferença desses dois, comenta low carb ou cetogênica, que eu te mando o link de um vídeo que eu expliquei exatamente o que tem de comum e de diferente nas duas. E agora, vamos para a nossa terceira opção, é esse fiambre da pá. O que é fiambre da pá? É basicamente um presunto que a gente encontraria na maioria dos lugares no Brasil. Um presunto ou uma presuntada. Vamos ver os ingredientes dele. Ingredientes, carne da pá de suíno, né? Carne da pá é carne da perna. Água, dextrose, que é um açúcar. Sal, proteína de soja, tem soja no meu porco. Tem alguma coisa de errado nisso. Regulador de acidez, emulsionante, tem três tipos. Gelificante, tem dois tipos. Conservante, tem um tipo, cloreto de potássio, que é tipo um sal, antioxidante e aromas. Pode conter vestígios de leite e é isento de glúten. Bom, a gente já percebe que tem muita coisa a mais do que devia nisso aí. Claramente, não era para um presunto, que é uma carne curada, ter esse monte de coisa. Tem soja, tem leite, tem todo tipo de conservante. Esse seria um distante terceiro lugar. Eu não compraria isso para o meu dia a dia. Enquanto os outros dois primeiros, eu compraria para um momento de lanche, para um petisco ou carbo. Esse aqui eu já evitaria comer, porque eu acho que é química e bruxaria demais para um tipo de alimentação que eu gosto de ter no dia a dia. Tem opções melhores também. Mas eu quis pegar justamente essa daqui para mostrar armadilhas comuns, que você podia só olhar o rótulo. Tem aqui a foto de um porquinho, está escrito fatias finas, presunto, né? Friando e dá pá. Então você, ah, é um presuntinho, nada de mal com isso. E na verdade, tem bastante coisa. Vamos ver os macronutrientes agora. Então, a cada 100 gramas, tem 4 de lipídios. É relativamente baixo em lipídios. Tem 1.8 de carboidrato. Já tem mais do que os outros, mesmo ele sendo menos denso, né? Porque você percebe que tem mais água. Ele tem menos de tudo. Ele não é tão desidratado quanto os outros. E tem 15 de proteína. Então, ele tem menos de tudo, de proteína e de gordura, porém tem mais carboidrato. Então, ele tem mais realmente dextrose, né? Que a gente viu que é um carboidrato. Tem coisa da soja. É bem esquisito esse negócio e eu já não optaria por ele. E ainda está escrito aqui sem glúten. Como se fosse esperado ter glúten na carne, né? Mas tudo bem. Eles colocam aqui o sem glúten na embalagem para parecer que é um tipo de diferencial. Esse já é estranho. Será que fica pior que isso? Fica. Fica pior. Eu separei uma quarta e última opção pior para você ver como que a gente tem que ter realmente cuidado na hora de fazer nossas compras. Nessa última opção chama dados de York de Fiambre. Nunca tinha visto exatamente, mas estava tudo um do lado do outro. Como se fossem uns cubinhos de presunto, né? Pelo desenho aqui, pela... Você fazer com arroz, segundo o desenho. Você não vai fazer. Primeiro porque você não vai comprar essa porcaria. Segundo porque na low carb a gente não come arroz. Mas, enfim. É a sugestão de apresentação deles. Tem uns cubinhos aqui. Parece só um presuntinho em cubos. Parece inocente. Mas vamos ver o que tem nele. Carne de paleta de cerdo. Água. Fécula. Que é carboidrato. Proteína de soja. Soja de novo. Tem sal, dextrose, açúcar, estabilizante, dois tipos, aroma, antioxidante, conservante e colorante. E vamos ver agora as informações nutricionais disso, né? Como será que isso consegue ser? Então vamos lá. A cada 100 gramas tem 3 gramas de lipídio, 7 de carboidratos e 11 de proteína. Então tem mais carboidratos do que gordura. Tem um monte de carboidrato nisso aqui. Esse tipo de embutido nem low carb eu conseguiria dizer que ele é. Porque tem uma boa porcentagem das calorias deles vindo dos carboidratos. Eu não consumiria isso. Eu não sei o que eu vou fazer agora que eu comprei esse negócio. O que eu vou fazer? Porque eu não tô com nenhum apetite e nenhuma vontade de consumir esse produto alimentar. Porque não dá pra chamar isso aí de alimento. Pra mim isso é muito processado, muito fora da realidade. E a gente contrasta isso com a primeira opção nossa, né? Que a gente viu. Que é só carne e sal. É bem diferente quando a sua proposta é comer carne. Quando a sua proposta é comer um lanche baixo em carboidratos. Aquele tem virtualmente zero e esse tem relativamente bastante. Além de ter soja e açúcar e um monte de coisa que não faz nenhum sentido ter na carne. Mas por que eu falei tudo isso? Como a gente mencionou, a ideia não é te dar a marca exata pra você procurar no mercado e se não for aquela não pode nenhuma. e te ensinar o que você tem que procurar quando você for ler a embalagem do alimento. Olhar os ingredientes, olhar os nutrientes pra você entender o que você tá comprando e não levar gato por lebre ou levar soja no lugar de porco. Isso vale também pros embutidos de outros bichinhos como peru ou frango ou o que for. Vale a pena o mesmo raciocínio. Você lê os ingredientes, você lê a tabela nutricional e aí toma decisões boas. Quanto menos processado, melhor. A gente vai preferir um negócio com menos carboidrato porque não faz sentido ter um monte de carboidrato na carne. E vai preferir também uma boa dose de proteína se aquilo for um lanche, uma coisa assim. Eu acho que é mais interessante ter uma coisa um pouco alta em proteínas que também você fica saciado por mais tempo e tende a ser mais gostoso. Mas agora, pode ser que você esteja pensando Ah, tanto faz qual deles que é que tem ingredientes estranhos ou não porque o que faz mal são os nitritos e nitratos e todos eles têm. Certo? Errado. Muita gente acredita que os nitritos e nitratos são uma coisa realmente terrível e do mal na nossa alimentação que a gente deveria evitar ao máximo consumir nitritos e nitratos. Porém, esse estudo interessante mostrou que cerca de 80% dos nitratos que a gente consome na nossa alimentação vem de vegetais. Eles são a maior fonte de nitritos e nitratos e eu acho que ninguém aqui está dizendo que o vegetal, que o brócolis, que esses legumes aí vão fazer mal para você. Muito pelo contrário, é um alimento que é reconhecidamente por praticamente unanimidade, um alimento saudável que não é o que vai te fazer mal, que não é o que está causando epidemia de obesidade, de morte, doenças cardiovasculares, diabetes no mundo, não é o brócolis e também não é os nitritos e nitratos que estão presentes nesses alimentos. O que importa para a gente não é pensar em um nutriente específico de cada coisa, tentar pegar ah, esse é o nitrito, esse é o nitrato, não vou comer o brócolis, não vou comer aquilo, não é dessa maneira que a gente vai melhorar a nossa saúde nem a do mundo, resolver problemas de saúde mundial. E sim, entender a nutrição como um todo, os alimentos menos processados, nem mesmo o carboidrato por si só é necessariamente ruim. O que é ruim é no contexto que ele é apresentado na nossa cidade ocidental e também, para quem deseja perder peso e já está com resistência à insulina, está com diabetes, pré-diabetes, algum desses problemas, pode ser interessante retirar o carboidrato, remover, diminuir, evitar, enfim, moderar o consumo disso aí. Claro que nesses casos, com o apoio de um médico, de um profissional de saúde de confiança. O que eu quero lembrar aqui é que não é para a gente ficar boladão no nitrito, no nitrato e esquecer do alimento que está na nossa frente. Por exemplo, mesmo que tenha mais nitritos e nitratos naquele que é mais só a carne e o sal, eu preferia comer isso do que comer um que fosse livre de nitritos e nitratos, mas com aquele monte de porcaria e aiada que a gente leu nessa última cubo de York aí que eu nem sei quem foi o coitado do York que tem que comer esse cubo, né? Coitado. A ideia é a gente não cair vítima do nutricionismo. Não sei se você sabe o que é isso, se você não sabe, comenta aqui embaixo que eu te mando o link de um texto explicando o que é esse nutricionismo aí, essa mania de procurar um nutriente para culpar ou para salvar a nós todos. tendo dito tudo isso, quer dizer que o bacon e o presunto e o protiuto e o ramon estão liberados? Na minha opinião, não é isso que quer dizer. Por quê? Porque essas são boas opções para um lanche ocasional, para um tiragosto e são opções baixas em carboidratos. Com certeza, como um lanche, se você está na rua, está com fome e quer entrar no mercado e comprar alguma coisa pronta para comer, essa opção, na minha opinião, é muito superior a uma bolacha recheada, um biscoito, clube social, uma barrinha de cereal ou o que quer que seja. Essa é uma das melhores opções que você vai encontrar em todo supermercado, o que não significa que ela seja a base da sua alimentação. Por quê? A base da sua alimentação deve ser de carnes não processadas, então a carne igual a do açougue, só está lá cortadinha, bonitinha, limpinha, mas ela não foi processada, não foi curada, não foi defumada, ela está mais próxima do estado natural dela. Inclusive as vísceras, como fígados e outros órgãos dos bichinhos também são boas opções, ovos também são ótimas opções e vegetais também são boas opções. Essa deve ser a base da sua alimentação, as outras coisas que a gente coloca ao redor como esses presuntos curados, queijos, laticínios, receitinhas low carb, tudo isso vem como acessório, não são a base da sua dieta. As carnes pouco processadas, os vegetais pouco processados e os ovos são sim a base da sua alimentação. E o legal é que se você fizer isso durante 90% do tempo, comer isso aí, você pode nos outros 10% comer presunto, comer doce, comer queijo, comer as receitinhas gostosas sem nenhuma culpa, sem nenhuma preocupação, porque você vai estar cuidando das bases. É isso que a gente ensina inclusive no nosso programa Guia Dieta Cetogênica, que nada mais é do que uma estrutura passo a passo para você aprender a montar uma dieta baixa em carboidrato da maneira correta, emagrecer e transformar em estudo de vida. Tendo espaço para exceções, para presunto e até para sair da dieta, se você quiser e depois sabendo retornar. Então, tem link para o Guia Dieta Cetogênica aqui na descrição e eu convido você a conhecer o programa porque ele é muito, muito bom. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha te iluminado um pouquinho na questão dos salames e presuntos e embutidos para você saber quais são as cores melhores dentro desse universo. E a gente se fala na semana que vem. Tem vídeo novo toda semana, se inscreve no canal para você ter acesso a eles e também aqui ao lado tem outro vídeo que vale muito a pena você ver. Vale a pena inclusive você assistir comendo um salaminho e agora eu vou fazer exatamente isso. A gente se fala então. Forte abraço do Sr. Tanquinho.